Bandas do Sul TV chegando no estúdio Meia Boca pra bater um papo com a banda Flanders 7.2 A galera animada que tá fazendo um som punk rock da pesada pra todo mundo curtir Bandas do Sul TV começa agora Eu gostaria que vocês se apresentaçam aqui Bom, eu sou o Dudu, mais conhecido ou menos conhecido como Lipstein É meu sobrenome, eu toco na banda há mais ou menos uns dois anos, acho que é né Não lembro a data direitinho, mas é isso daí É pra se apresentar ou pra contar a história dele? Não, é isso daí, vai falar É, eu deixo aberto, né cara O cara tem inspiração, né Eu sou o Michael Eu entrei na banda por último faz bem pouco tempo, 30 de setembro, acho, foi então dois meses e um pouquinho Sai de novo na banda? É, eu entrei, infelizmente não foi por um bom motivo, né Infelizmente a gente perdeu o integrante, que antes de mais nada era meu amigo também E daí então, depois da banda dar um certo tempo e ver se continuaria Tive a oportunidade de entrar aí, os guris convidaram Então eu sou o último que entrei, sou na batera Renovando aí, continuando, dando continuidade Isso aí Legal, não pode parar Eu sou o Paulinho Eu to na banda desde o início, desde 2004 A gente lançou os primeiros CDs em 2011 Mas anteriormente a gente lançou vários EPs e coisas assim Muitas coisas avulsas É, umas coisas meio avulsas A banda tem três CDs, ok? Tem três CDs oficiais, sim Primeiro CD oficial, qual é o nome? É um álbum? É, é o South American Punk Rockers de 2011 Tem, acho que 17 faixas, né? 17, exatamente E foi o primeiro CD que a gente conseguiu lançar e prensar e ter um CD assim bonito E poder abrir com plástico e tal Daí acho que é ali que configura assim, né? O início da banda, né? A banda tomou forma, né? Foi nessa... Isso Depois do lançamento desse CD Bacana, depois do segundo, vem em que ano mais ou menos? Vem em 2013 O Dumbland Daí a gente lançou ele Dezembro? Dezembro de 2013 E também a gente fez um crowdfunding Que nem a gente tá fazendo agora pra lançar o terceiro, né? Daí a gente arrecadou uma grana E a gente pôde lançar, gravar e pagar toda a despesa e lançar por conta própria, assim Entre tudo isso não foi só uma gravação dos CDs Teve shows, teve muitos lugares tocando e tudo mais Gente saindo, gente jantando Sim, é, isso é normal, né? E foi indo, a banda foi indo É, mas agora a gente assinou um contrato que os caras aqui Vitalício, né? Um lance meio... 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 Meio vender alma, assim Maçom É Chega no terceiro E aí? Tá pra lançar? Como é que vai ser? Tá, a gente tá agora, depois daquele... Depois dessa entrevista a gente vai gravar em Porto Alegre, no Rio Valley E tá bem legal, gente, tá na décima faixa já Décima faixa, isso E tá ficando bem legal Tá bem, tá bem, tá ficando bonito, né? O cara ali toca baixo super bem Toca pra caralho A gente tá louco pra ver a fera aqui Eu assumi... Tem muita letra, pelo jeito Tem Foram três CDs Ah, o terceiro tá saindo Quem é que tá escrevendo? Olha, primeiramente a banda começou... No começo foi em Português que cantava, né? É, bem no início, sim Algumas em inglês... A gente... A banda assumiu, na realidade, na entidade de fazer as letras e cantar em inglês A partir do punk rock South America, né? South America E, cara, são bem diferenciadas, assim, cada música pra uma, assim, não tem... A banda não segue, assim, uma linha, assim, tipo, músicas de amor, somente... Tem cotidiano, assim, do que faz parte, a gente gosta muito de videogame, de serado de TV As coisas que... A temática é variada, então Exatamente Coisas atuais, assim, por exemplo O segundo CD, ele é mais temático... Ele tem um tema, assim, por trás, né? Que é... Corrupção Tem política, problemas da vida e tal E até fecha o álbum com uma música que diz que... Crescer é uma armadilha, né? Tu ficar... tu crescer... É uma merda, né? Na real Como é que é o nome do som aí? Esse aí é Growing Up is a Trapper É, essa música foi gravada com o Rafael Morenotti, do Acousto Amor Lápis Ele canta E agora o próximo CD, ele não tem uma temática específica, assim Tem alguém que entra a mais, ou a base é essa aqui? A base da banda é essa? A base é essa, Batera O baixo Batera Quem executa na realidade É o que tem, né? A gente se vira com o que tem, né? A cena pra tocar, como é que tá os lugares? Sinceramente, na minha opinião Tá uma merda Óbvio que tá uma merda Sempre foi uma merda A cena, ela dá uma oscilada e quando a gente acha que tá vindo com tudo de novo, dá uma baixada, depois vem um estilo novo... Exato Surgem bandas, o problema é que surgem bandas e as bandas não seguem, entendeu? Elas, sei lá, desistem muito rápido Eu acho que a facilidade que tem de montar tem a mesma de desmontar e de... Tem a mesma facilidade de desmontar, é, então tipo, eu acho que vai muito do... Se os caras são centrados, tem foco, que nem eu sempre me inspirei no Paulinho O cara tá 11 anos com uma banda, entendeu? E tipo, eu, porra, bem provável... Ah, vai se ferrar aqui Bem provável que eu já teria parado, entendeu? Esse cara chorar aqui, cara É, bem provável que muita gente, talvez eu mesmo já teria parado, entendeu? Porra, 11 anos, o cara acreditando Tudo era criança quando eu comecei Exato, tinha 14 anos Nem sabia tocar na... Não, um pouquinho antes até, tu começou, né? E só que se a banda, se os caras da banda não tem foco, impossível ir pra frente, né? E lugares pra tocar? Pior ainda, né? Tribombo Ah, mas... Ah, depende, né? É que nem aqui no Brasil Na verdade tem bastante lugar, né? Mas o problema é a exploração Exato, o problema é os bares, parece que os caras eles não... Não, não querem ir pra frente Eles não, primeiro que eles não valorizam as bandas, na minha opinião Muitos bares... Tá se queimando? Não, muitos bares, não Não, sério, muitos bares não valorizam as bandas Mas eu queria um só de vocês, cara, pode ter certeza É que muitos bares não valorizam É o rock que fechou Exatamente, o rock que fechou E a gente tá falando da região, né? Porto Alegre e Romburgo Sim Ou estamos falando mais pra cima Não, assim ó, que nem a... Tem bares aqui no sul que a gente tocou Que o melhor bar que pra mim a gente tocou no Brasil, que foi o ABE É o melhor bar que a gente tocou no Brasil O melhor som, perfeita estrutura Uma estrutura boa, né? Perfeita, perfeita E só que tem bares aqui que, nossa, são muito ruins Que a banalidade é um parceiro do bar, né? A banalidade tá trabalhando junto com o bar, o bar Exato Só que o bar não tem essa visão, né? O cara, o dono do bar tem que ter essa visão Nós tocamos em bares na Europa Em que a gente se surpreendeu porque a aparelhagem era boa Por mais que o visual do bar não fosse o melhor A gente se surpreendeu até com o Curtina Bob, né? Que é um bar lá em Berlim Que a gente chegou no bar assim, porra, punk pra caralho, né? Super meio largadão A gente pensou assim A gente pensou, cara, acho que vai ser meio furado esse show Porra, na hora que a gente viu os aparelhagens aqui O que é o mínimo pra eles dar é o máximo É o que a gente sonha aqui, entendeu? Mas tem uma coisa de maquiar o lugar E deixar o músico meio que se fuder, tá ligado? Não tem? Mas não, não tô dizendo todos Maquiar o lugar que eu digo, a fachada bonita Tudo pro público, né? Ah, sim, sim Entradinha bonita, gasta pra caralho Uma entrada bonita, no hall ali Pá, chega no palco lá A banda vai tocar, ninguém se ouve Ninguém sabe de nada o que tá acontecendo Fica um recado pros bares aí Não só cobrar som bom das bandas, né? Que eles se analisem, não sei o quê De fazer algo melhor, os equipos Deixar uns P.A. decente, retornos E se a banda reclama, a banda é cheia É, a banda é cheia, não É, exatamente É, tem que trocar uma figura legal ali Porque realmente É parceria, né? Isso, uma parceria É uma relação de amor e ódio, né? Bar e banda Eu acho que... É, a banda precisa do bar, o bar precisa da banda Eu acho que os bares, o que tem mais bacana, assim, são aqueles que os donos são músicos Mesmo que pelo hobby Porque eles têm a visão de músico também Digo, menos dos programas de YouTube, TV, assim Porque tem lugar que o cara, o dono do bar, nem sabe direito o que é música Mas ele conseguiu ganhar uma grana com aquilo Ele tá pouco seguro Ele tá nem aí, né? Agora tem lugares que o cara, o dono do bar, é músico Então ele sabe como é ele Ele tá lidando no palco também É verdade, tu falou uma grande situação aí porque... Eu sou malandro, né? Pô, segura aí Eu sou malandro Eu sou malandro Eu sou sábado Pra gente ficar sério, né? Tem muita letra, tem muita coisa legal pro pessoal ouvir O conteúdo tá na internet, pro pessoal baixar, pra... Como é que tá? Tá, tá tudo na internet Tem o Facebook que a gente posta... Todo dia a gente posta alguma coisa Que é facebook.com barra Flander 72 Lá tu vai encontrar tudo Tem os clipes, tem links pra tu ouvir música, pra tu baixar, pra tu comprar disco E o site está atualizado, mas a gente vai... Vamos dar uma grana aí, porra É, porra Tá acabando, falta 15 dias Menos agora, vai faltar 10 dias aí, porra Tão incisivo, né, galera? Na realidade fica um clima de ajutório Mas na realidade não, é uma compra antecipada de coisas, né? A galera ganha, não é esse Todo mundo que contribui, mesmo a partir dos... Espalha essa ideia que tem aqui Que o pessoal acha que vocês querem dinheiro pra fazer só pra vocês E depois tá aqui, ó Pra quem deu o dinheiro Não... Crowdfunding Fala um pouco do bagulho que vocês querem É um financiamento... Tá, tá valendo aí? Financiamento... Então tá O negócio é o seguinte A gente tá com uma campanha de crowdfunding Que é uma... tipo uma vaquinha Que tu... a galera Tu que tá aí olhando aí Tu pode chegar, tá aqui embaixo Ó, vou ter que botar agora Aqui Tá no link Tá no link E daí tu compra o CD Lá... na verdade não é... tu não tá doando dinheiro, entendeu? Tu tá... tu vai lá, tu escolhe uma recompensa Ah, eu quero ganhar o CD Eu quero ganhar o meu nome no encarte Tem ingresso pra sua... Tem ingresso, né? Tem ingresso, né? Não está só ajudando a banda É, tu não tá desperdiçando dinheiro É, de certa forma também tá ganhando Daí tu vai lá, tu escolhe a recompensa no site E tu paga o cartão de crédito, o boleto, qualquer coisa Tu vai ajudar a banda e tu vai ganhar alguma coisa Qualquer quantia ou tem uma listinha lá de 100, 500, mil reais? Tem de 20... A partir de 20 reais tu ganha ingresso De 20 reais Mas ajuda com 20 então, galera É, 20 é uma coisa Peraí, quantos seguidores vocês tem ali na fanpage? 12 mil quase 11 mil, né? Ajuda com 20 que eles fazem uma festa só pra vocês aí Mas se cada um der um real É um realzinho ali dos 12 mil É que tem 20, né? Tem um mínimo ali Ou dá pra precisar Dá pra dar, acho que 10, eu acho É, eu não sei Só que tu não ganha nada, hein? Daí é uma... realmente é uma doação Ah, vale mais apenas 20 É que tem um porém nesse esquema aí Quem vai lá, vai uma porcentagem pro programa gerador Vai, vai, acho que é 13% de tudo vai pro site Vai, tá, beleza Tem mais uma parte que deve o cartão comer É incrível, né? Prato de foder tem vários, né? Ah, não, sim Mas é, o brasileiro tá acostumado Mas é uma forma de ficar bacana, né? Se tu pedisse pessoalmente Cara, dá uma grana aí pra ajudar Fica um lance meio no ar Tendo um site que hospeda esse conteúdo E que tem aceita cartão Acho que dá um certo... Tu olha pro salatinho O cara pedindo dinheiro pra beber, né? Imagina O negócio que transmite mais confiança, né? Isso, é Eu acho que tá tudo certinho lá divulgado A quantia de dinheiro E o que a pessoa vai ganhar Pode participar de clipes, de faixas, de gravação, tudo Tem bastante coisa Cara, cara, vocês tem bastante seguidores Isso é legal Quer dizer que o som de você tem qualidade E tem uma resposta do público Isso atende a aumentar Então a galera que quiser Que já ajudaram Quem quiser continuar ajudando Quem ainda não ajudou, ajuda Porque tem uma recompensa Não é só dinheiro Exato E além de tudo a gente Recebendo essa ajuda Pô, a gente se empolga mais pra gravar o CD É, com certeza Porque a finalidade disso é gravar um CD foda Um CD do caralho Pra vocês escutarem Pra vocês escutarem, entendeu? Então... É que são negócios assim Que tu lança campanha E daí tu pensa assim Caralho, se isso aqui não atingir Vai dar uma depressa Vai dar uma depressa Vai dar uma depressa do caralho Que merda, né? Sim Mas como o negócio passou A gente já fica Fica aliviado Fica feliz de saber também Que a galera curte, né? Que a galera ajudou Uma coisa muito importante, cara O nome da banda Como surgiu Tem alguma história É com o cara aí Eu sei, mas é com o cara aí É... Quando a gente começou Era uma outra banda, né? A gente tocava Ramone só Era... Era Noxido E daí a gente depois foi mudando E daí virou Flanders E daí como existe uma banda Deve existir várias bandas Mas a Flanders, né? A gente botou o 72 Que é o número da casa do Seu Madruga, né? Então a gente juntou Simpsons com Chaves E daí... Deu tudo certo Flanders 72 De São Leopoldo Rio Grande do Sul Punk Rock Bacana Estão lançando o seu terceiro CD Ajuda aí galera Entra na front page Estão pedindo a colaboração Uma troca com a galera Foi um prazer Obrigado por abrir as portas Do inside de vocês Imagina fazer a nossa... O que que é isso? E considerações finais Tem alguma coisa pra falar pra galera Fica a vontade As nossas inspirações Vamos dar grana aí Pede grana aí pra galera Me dá dinheiro, cara Tá na finaleira Faltar uma semana agora Dá dinheiro, dá dinheiro Não, 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 não Fala nada Coisa rápida Eu amo todos vocês A inspiração Coisa rápida, né? Fresno, Cine, Restart Beleza Aí a inspiração De levantar todo dia E vir aqui Tocar O que que leva Que faz vocês irem adiante Querer tá? É mentira Eu não gosto O que faz a gente ir adiante? Ir adiante Pagar o estúdio aqui Ah, é o amor pela música O amor pela música É o nosso hobby, né? É o nosso hobby É o nosso hobby Então, né? Tu sabe ter música Então tem Alguns gastam dinheiro com Cigarro Com cigarro, é Com drogas Com balé Com mulheres É, a gente gasta Tocando, né? Tocando, né? Pode crer Pandas do Sul TV Até a próxima, galera Até a próxima, galera